Nesse vídeo eu vou te ensinar a como usar o giro aqui no 8 balpô, a como usar efeito no 8 balpô galera Então se você gostou dessa ideia já deixa aquele like e vamos pro vídeo galera Bom, pra usar efeito aqui no 8 balpô, você tem que aprender desde o básico até o avançado Não tem como pular as etapas galera Então a primeira etapa que eu vou ensinar a vocês é o básico galera Bem, aqui em efeitos galera, tem 4 tipos de efeitos principais Tem um efeito pra baixo aqui galera, que é pra travar a bola Tem um efeito aqui pra frente, que é pra bola andar um pouco pra frente Tem um efeito pro lado esquerdo e pro lado direito galera Então primeiro eu vou explicar pra vocês o efeito do lado esquerdo galera Vamos aqui pro lado esquerdo Então se você aplicar efeito do lado esquerdo e der a tacada, olha só o que vai acontecer galera Assim, olha, a trajetória não muda, vocês tem que entender primeiro isso Se tá aqui em linha reta, a bola vai em linha reta até que ela toque outra bola Ou essa borda aqui da mesa pra poder o efeito ser aplicado Então eu vou dar a tacada aqui, com o efeito aplicado pra esquerda E vocês vão ver que a bola, assim que tocar a borda, ela vai pra esquerda Olha só galera, ela tende a ir pra esquerda E a mesma coisa acontece se você aplicar o efeito pra direita Então vamos aplicar o efeito agora pra direita galera Vou posicionar a bola aqui Se eu aplicar o efeito pra direita galera E der a tacada Esse bolão aqui, ele tende a ir pra direita Olha só mano, ele deu um desvio pra direita Eu taquei sem força, mas ele tende a ir pra direita galera Esse é o básico aqui pra você aprender efeito no football pool Aplicou o efeito pra direita? Essa bola, assim que atinja a borda outra bola Ela tende a ir pra direita Se você entendeu esse básico aqui, já deixa aquele like galera Pra eu saber que vocês entenderam Então vamos pra parte mais avançada Eu vou dar uma tacada aqui, apenas pra estourar o jogo aqui Pra gente ir pros próximos passos Beleza, já tá bem organizado aqui as bolas Beleza galera, agora que a gente aprendeu isso Eu tenho que explicar uma coisa pra vocês Deixa eu só dar uma tacada aqui Beleza galera Agora que vocês entenderam isso Vocês tem que entender o porquê os efeitos podem mudar Dependendo da posição do seu taco Então como que isso acontece Por exemplo Se o taco aqui tá de frente pra mim galera Nessa posição aqui de frente pra mim E eu aplico por exemplo o efeito aqui da esquerda Então o bolão ele vai pra esquerda Igual a gente aprendeu né Ele vai pra cá, pro lado da esquerda Mas se eu tiver aqui do outro lado Aqui o taco tiver do outro lado galera Eu tiver mais ou menos nessas posições aqui E aplicar o efeito da esquerda Olha só o que acontece galera Olha só quando eu der a tacada mano Viu que o bolão ele foi pra direita Ao invés da esquerda Por que isso acontece galera Porque você tem que imaginar Como se você tivesse de frente o taco Então se eu tiver de frente o taco assim galera E aplicar o efeito da esquerda O bolão ele vai pra esquerda Mas se eu tiver do outro lado aqui galera Desse jeito aqui E aplicar o efeito pra esquerda O bolão ele vai pra esquerda Em relação ao taco Então você tem que imaginar Como se você tivesse do outro lado ali Da mesa dando a tacada Vai ser a esquerda A sua esquerda Considerando a posição que você tá no jogo Você tá entendendo essa parte galera Já comenta aí se você tá entendendo Então aqui Apliquei esquerda Ele vai pra esquerda Mas desse outro lado Vai pra direita Porque é a esquerda Em relação ao jogador Que tá do outro lado da mesa Vocês tem que entender isso É o básico galera Entendendo isso Agora vamos pros efeitos aqui De pra frente e pra trás Né galera Eu vou primeiro com o efeito pra frente galera Se você aplicar o efeito pra frente galera Olha só o que acontece Se você der uma tacada aqui na bola Eu vou dar uma tacada nessa bola aqui Nessa daqui no caso mano Que mudou aqui Com o efeito aplicado pra frente Quando você der a tacada O bolão ele vai acompanhar a bola Ou aliás Essa bola branca Ela vai mais pra frente Olha só Ela vai seguindo Mais pra frente galera É bem legal esse efeito E já o contrário Acontece quando você dá o efeito Aqui pra trás galera Ao invés da bola ir pra frente A bola branca ela volta Olha só Se eu aplicar com muita força A bola branca ela tende a voltar É porque eu tô com um taco inicial aqui Só pra mostrar a vocês Que é possível usar qualquer taco aqui E até iniciantes podem usar essas técnicas Então olha só Efeito pra trás Aplicado A bola ela tende a voltar galera Vou dar com toda força aqui Olha O bolão ele tende a voltar pra trás galera É porque não pegou o efeito direito Mas ele tende a voltar pra trás E o efeito pra frente O bolão tende a ir pra frente galera Então olha só Um exemplo bem útil De como você pode utilizar essa técnica galera Isso aqui Olha só Por exemplo Aqui galera É uma tacada tipo assim É que eu acho que Eu posso me suicidar Ali nessa Nesse canto da mesa Então pro bolão Não acabar caindo na caçaba A bola branca Eu aplico aqui o efeito pra trás galera E aí quando eu der a tacada A bola ela Volta galera Pra gente não Não perder aí Não colocar A bola Não caçar pra bola branca Vocês estão entendendo até aqui Beleza Então vamos pros efeitos intermediários galera Porque tem efeitos intermediários também Por exemplo galera Eu não preciso só aplicar pra frente Ou só pra trás Eu posso aplicar pra trás E pra direita Então pra trás aqui E pra esquerda por exemplo Então ela A bola branca Ela vai pra trás Mas também vai um pouco pra esquerda Tipo assim galera Olha só Ela foi pra trás E ao mesmo tempo Ela foi pro lado esquerdo galera Bem interessante E o mesmo acontece Com o efeito intermediário Da frente Se eu colocar aqui pra frente Mas também pra direita por exemplo O bolão ele vai pra frente Mas ele vai pro lado direito também galera Olha só Vai pra frente Mas também ele dá uma desviada pra direita Então esses são basicamente os efeitos Que dá pra você utilizar aqui É... Utilizando esse giro galera E quanto melhor for o seu taco Quanto mais giro ele tiver Mais força ele tiver também Mais o efeito vai ser aplicado né Mais efeito o taco vai proporcionar Então tem taco mano Quando tá no máximo ali de giro Ou muito giro Quando você coloca o efeito pra trás Mano Ele volta com tudo Aqui Essa bola branca volta com tudo Mas já o taco inicial Ele não volta tanto Olha só mano Ele não volta tanto Essas coisas assim Quanto melhor o taco Mais efeito ele vai ter Então é isso galera Esse foi o vídeo aqui De dicas aqui De oitbapu Se você gostou e quer mais Já se inscreve aqui Pra tá me acompanhando Que eu vou tá trazendo Outras dicas Até o próximo vídeo Fui!